Olha, nós temos aí acompanhado também com você as questões relativas à Previdência Social e as mudanças pelas quais a Previdência Social vai passar no nosso país. É uma coisa um tanto complicada, por esse motivo a gente tem pego por paz. Nós estamos usando aqui o efeito Redan, né? A gente corta por pedacinho. Nós temos aqui dois telões para mostrar para você pelo seguinte, porque as pessoas deverão estudar caso a caso. Quer dizer, é melhor o regime novo ou antigo? Não sei, vai depender de quanto tempo a pessoa trabalhou, de quanto tempo ela contribuiu, né? Isso é uma coisa um pouco complicada. Então, por esse motivo, seria interessante que as pessoas fizessem perguntas, conversassem com as pessoas, com os advogados, com os sindicatos, enfim, com as associações de aposentados, né? Antes de tomar uma decisão, porque é uma coisa um pouco complexa. Outra questão que nós temos também tratado aqui é o seguinte, é em relação ao que diz respeito à Previdência, se ela atualmente é ou não deficitária. Se ela é deficitária ou se ela não é deficitária. O professor Wagner Balera, que é professor da PUC, né? Gentilmente está aqui conosco. Professor Balera, boa noite, obrigado pela gente. Beleza? Bem-vindo. Como vai? Balera, como é que a gente responde quando, inclusive, tem muito meme, tem muito compartilhamento na internet, né? Ora uns dizendo que a Previdência é superavitária. Olha, ela é superavitária. Outros dizem que são deficitárias. Como é que a gente pode entender essa questão? Não é difícil de entender, Geraldo. A Previdência, hoje em dia, ela está dentro de um conceito maior na Constituição Brasileira de 1988, que é o conceito de Seguridade Social. Além da Previdência, estão nesse setor a saúde e a assistência social. A Constituição criou uma receita de Seguridade Social. Para os três? Para os três. Uma receita só, uma única entrada para os três setores. É um orçamento separado do orçamento da União. Existe o orçamento da União e o orçamento da Seguridade Social. Então, é como se fosse uma porta de entrada específica para os dinheiros da Seguridade Social. E, consequentemente, essa conta, que é única para os três setores, paga as despesas de saúde, de previdência e de assistência. Então, a resposta a esta pergunta é a Seguridade Social está superavitária ou não? Está incluindo, então, as três... E, portanto, a Seguridade Social é superavitária. Isto é, arracada a mais do que paga. Tanto isso é verdade que, desde 1994, tem ocorrido um desvio do dinheiro da Seguridade Social. Isto é, além de ser superavitária, além de dar uma sobra, além disso, é desviado uma parte do dinheiro da Seguridade Social. Agora, recentemente, o Congresso Nacional aprovou mais uma emenda constitucional impondo um desvio de 30%, que é a chamada desvinculação das receitas da União, D.R.U. Isto é, vai ser sacado ano que vem, do dinheiro da Seguridade Social, o dinheiro carimbado para a Seguridade Social, vai ser sacado ano que vem, conforme o orçamento que foi aprovado esses dias, 117 bilhões. Dinheiro que vem para a saúde, para a Previdência e para a Assistência, e que a União simplesmente vai pegar para ela. Portanto, não dá para nós irmos nessa história do déficit da Previdência, porque ela é parte de um sistema de Seguridade. Aí você podia perguntar, então, por que toda hora falam disso? Falam disso porque separam a Previdência, digamos assim, separam o INSS do resto da Seguridade Social. E imaginam que o INSS só tem uma fonte de receita, que é a velha contribuição sobre a folha. Aquilo que eu e você, como empregados, pagamos, e que os nossos patrões pagam. A chamada contribuição sobre a folha. De fato, se eu separar assim, dessa maneira, o que se arrecada com a contribuição sobre a folha, não cobre as despesas do INSS. Mas dentro do conceito de Seguridade Social, isso é normal. Quer dizer, não é algo estranho. É normal que um setor complementa as receitas do outro. Bom, então deixa eu entender. Então, o setor de Seguridade Social recebe dinheiro dos trabalhadores da ativa, dos seus patrões, recebe dinheiro da contribuição chamada PIS e CONFINS. CONFINS. E a contribuição sobre o lucro. Então, a soma desses dinheiros é maior do que os gastos se ninguém mexesse lá dentro. É isso mesmo. É isso mesmo. Aí ela não seria deficitária. Não seria deficitária. O que, note bem, não significa que não é necessária uma reforma do sistema. Sim. Quer dizer, hoje em dia é super-habitária. Pode ser que daqui quatro, cinco ou seis anos... Não seja mais. Não seja mais. Então, temos que ser cautelosos. Agora, então o orçamento da saúde está dentro da Seguridade Social. Porque o seu governo não tira dinheiro de outro lugar para colocar na saúde, não? Tira também. Também tira? Porque a receita da Seguridade Social é composta das contribuições sociais, que é o grosso, né? Você acabou de citar o PISO, o COFINS, a contribuição sobre o lucro e a própria contribuição sobre a Folha. Além disso, os próprios estados, União, estados e municípios, põem dinheiro na Seguridade Social, notadamente na área da saúde. A emenda constitucional número 29 prevê quanto cada pessoa política tem que destinar para a saúde. Então, o que eu fico confuso. Então, são entidades independentes? O INSS é independente da saúde, que por sua vez é independente da parte social? É independente no sentido de que faz serviço diferente, mas depende financeiramente da mesma fonte. É a conta específica da Seguridade Social. Entendo. Agora, então, o governo está vendendo a ideia que a gente tem que mexer aqui no INSS, que o INSS não pode, não caminha mais com suas próprias pernas, por uma série de razões. E se eu olhar, então, só para ele, ele é deficitário? Sim, senhor. Ele não se mantém isso? Se você pegar só a contribuição sobre a Folha... Ele é deficitário. Ela não paga a despesa do INSS. Sim. Porém, nós teremos que considerar dois outros aspectos, que são relevantíssimos, são sociais, mas que, digamos assim, estão sendo suportados pelas costas largas do INSS. É a despesa com os jorais, 4 milhões de beneficiários, 4 milhões de beneficiários, que, de certo modo, quem está bancando essa despesa é a receita dos trabalhadores urbanos, porque os rurais foram concebidos como assistenciais, os planos de proteção deles. Eles estão dentro do INSS também. Estão dentro do INSS hoje, mas o INSS está pagando por uma conta que não recebeu. Ou seja, eles não contribuíram, mas estão recebendo por uma questão social. É isso? E digamos que é importante que continue recebendo, é social, lógico. E a outra despesa também, que não é propriamente de previdência, que previdência é simples, você paga e tem direito, é a despesa assistencial. No caso, os benefícios assistenciais, que é o chamado benefício LOAS, para os idosos e para as pessoas com deficiência. Isso também é pago pelo INSS. Então, ele está suportando, além da despesa normal, que seria aquela de retornar ao trabalhador do que ele pagou, despesas que não seriam propriamente de previdência. Entendo. Agora, então, por que aqueles tributos que você listou agora há pouco, teriam que ir também para a previdência? Como o pisco, o fim, contribuição sobre lucro, etc. É uma definição constitucional, que quis criar um sistema social compacto. Uma ordem social que funcionasse como um organismo completo. Todos os programas sociais estariam nessa mesma seara. Entendo, entendo. Bom, então, quando o governo diz que a previdência pode quebrar, é porque está olhando só essas contas. Não é? E ele olha também, de certo modo, o governo olha também para um outro lado, que não tem nada a ver com os trabalhadores em geral, que é a previdência dos servidores públicos. Esta... Funcionário público. Os funcionários públicos. Em geral, União, Estados e Municípios. Essa previdência sempre foi separada do regime INSS. O Estado e o servidor é quem bancam essa conta. Não dá para jogar no mesmo saco, como se, bom, a previdência está quebrada, quando, na verdade, existem dois mundos, o mundo dos trabalhadores públicos, com seus direitos, com seus beneficiários, com seus dependentes, e que estes, por uma obrigação constitucional, o Estado terá que bancar sempre. É um compromisso que o Estado assumiu historicamente com o seu pessoal, daquele em que, de fato, há uma contribuição do segurado, uma contribuição... Então, mas, afinal, eles estão ou não no chamado regime geral? Não, é um regime próprio. Regime próprio? Regime próprio. Eles estão no regime próprio? Regime próprio. Esse regime próprio, então, do servidor público, ele é superavitado ou é deficitado? Não se pode falar em superavitado ou em déficit, porque é algo que o Estado assumiu como obrigação dele. Então, o tesouro público paga essa conta como se fosse uma despesa corrente do Estado. Mesmo que o servidor não tenha contribuído o suficiente para aquilo que ele está recebendo? Isso mesmo. O Estado tem que arcar? O Estado arca. Agora, o Estado pode ser que o Estado esteja querendo dizer hoje, eu não quero mais assumir essa conta. Pode ser. Mas, historicamente, o Estado assumiu como obrigação dele. Tanto que, durante a maior parte do tempo de trabalho dessas pessoas que hoje estão recebendo, o servidor não contribuía para a sua aposentadoria. O servidor contribuía somente para o benefício da pensão por morte. Quem pagava integralmente a aposentadoria do servidor era o próprio Estado. O servidor pagava uma contribuição menor que a nossa, de trabalhadores comuns, porque ele só teria que costear a pensão. Agora, então, e quando ele recebia do Estado, ele recebia integralmente? Integralmente. Pô, mas é uma boa, né? É uma boa. Quer dizer, eu não contribuía praticamente nada e quando eu me aposento, eu recebo. É. Mas essa conta não é uma conta que está no INSS, é uma conta a par. Não, separado. Mas a impressão que eu tenho agora é que está tudo justo. É, não, não. Não? O aposentado do serviço público, ele recebe a sua aposentadoria do cofre do Tesouro Público. Não, é bom ficar claro, porque às vezes eu me confundo. Por isso, a presença de um especialista como você para as coisas ir aclareando. Está ótimo. Professor, fica mais um instantinho aqui conosco, né? Advogado professor Wagner Balera, especialista em direito previdenciário, aqui conosco. Balera, então, só para a gente concluir, né? Para onde vai essa reforma, então? Essa reforma, essa proposta, ela é muito bem elaborada, toca em pontos essenciais e que eu espero que o Congresso tenha tempo para discutir. Não é tão simples de fazer isso nas correrias, porque é muito técnica a proposta, está bem elaborada, quero sublinhar isso, está muito bem elaborada, mas envolve questões que não são simples e que, portanto, exigem um debate. Alguns pontos essenciais da reforma. A fixação de uma idade mínima para as aposentadorias. Isso é indispensável, Eduardo. As pessoas no Brasil têm uma aposentadoria precoce. Em média, INSS, em média, 52 anos. Não dá mais para continuar desse jeito, porque a longevidade faz com que você... E vai receber mais do que ele pagou. Vai receber mais do que pagou. Muitas pessoas vão receber mais do que pagaram. Portanto, esse é um ponto essencial. Você e eu poderemos concluir que não houve reforma se não passar a idade mínima. Bom, nós vamos ter o portanto de voltar a falar sobre isso aqui. Se não passar a idade mínima... Essa questão fulcral. Esse é um dos pontos fulcrais. Olha, fulcral é essa palavra aqui, mas é o ponto principal. É, um dos pontos principais. E nós vamos voltar a falar sobre ela. Tudo bem? Parara, muito obrigado pela gentileza, viu? Graças. Obrigado. Bom Natal. Perfeitamente. Muito obrigado.